e a vereadora Michele Collis para compor a primeira e segunda secretaria, respectivamente. Queria convidar o primeiro secretário, o vereador Amir Fernandes, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da primeira reunião ordinária, do primeiro período da terceira sessão legislativa, da 17ª legislatura e posto dos quatro novos vereadores, realizada no dia 4 de fevereiro de 2019, presidência do excelentíssimo senhor vereador Chico Kik e Carlos Gueiros, aos quatro dias do mês de fevereiro de 2019, às 15h, na sala Júnior do Monte Filho, sala das sessões, no ano da terra da Casa Mariana, situada na Rússia Isabel, número 410 no bordo da Boa Vista, na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara dos Palmos do Recife, soma a presidência do vereador Chico Kiko, para a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Romero Jatobá e Alidacoabiraba. Contando com a presença dos demais vereadores-membros desse poder, havendo um lugar legal, senhor presidente, a clara aberta o trabalho, solucionando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito, submetido à precessão do plenário, ela foi aprovada sem restrição. Sr. Presidente, assistiu à presença do vereador Carlos Eduardo Cadoca, ex-deputado federal, ex-vereador desta Casa, Erivaldo da Silva. Em seguida, o Sr. Presidente convidou o vereador Carlos Gueiro para presidir a reunião. Esta reunião, dando prosseguimento do trabalho, e, Sr. Presidente, solucionando ao primeiro secretário que procedesse à leitura dos pedidos do dia, do concorso da seguinte matéria, projeto de decreto legislativo de número 3 de 2019, de autoridade do vereador Augusto Carreiras, requerimento 01 a 010, de autoridade do vereador Alcílio Teixeira Neto. Na hora de destinar um pequeno expediente, a primeira hora da ocupatribuna, o vereador Amé Carvalho, externou solidariedade à população de Brumadinho, Minas Gerais, mencionando o ato de heroísmo dos bombeiros. Segurando o vereador ocupatribuna, o vereador Amaro Cipriano Maguari, cumprimentou os nossos vereadores, registrou o trabalho do ex-prefeito João da Costa, celebrado os 100 anos do professor Fernando Figueira, e disse que hoje será celebrada a missa do centenário do Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira e MIP. Próximo orador ocupatribuna, o vereador Ricardo Cruz, falou da construção do habitacional do terreno do Aeroclube. Próximo orador ocupatribuna, o vereador Rinaldo Júnior, falou a respeito dos transportes públicos, aproveitou para falar do reajuste pelo Sindicato de Transportes Coletivos. Próximo orador, o vereador Renato Antunes, pediu desculpa à mesa em relação ao pronunciamento acerca das comissões. Eu, senhor presidente, determinou o segundo secretário que fizesse a chamada regimental, a oportunidade foi registrada para os seus vereadores. Foram justificadas a ausência dos vereadores Eduardo Marques, Ivan Moraes, Natália de Menuri e Rodrigo Coutinho. Atendendo os pedidos do vereador Michele Colli, o senhor presidente solicitou um minuto de silêncio no prolongamento do expediente, constaram as seguintes matérias. Discussão única do requerimento 22 de 2019 de autoridade do vereador Rodrigo Coutinho foi aprovada. Discussão única do requerimento 65 de 2019 de autoridade do vereador Lina Guabiraba foi aprovada. Discussão única do requerimento número 8 de 2019 de autoridade do vereador Alcides Teixeira Neto foi aprovada. Discussão única do requerimento 3 de 2019 de autoridade do vereador Davi Muniz foi aprovada. Discussão única do requerimento de número 38 de 2019 de autoridade do vereador Davi Muniz foi aprovada. Discussão única do requerimento de número 33 de 2019, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 44 de 2019, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 20 de 2019, de autoria da vereadora Michele Collis, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 54 de 2019, de autoria do vereador Geraldo Pinto, foi aprovado. Discussão única do requerimento 76 de 2019 de autoria do vereador Ivan Moraes Foi aprovado Primeira discussão dos pareceres, número 625 de 2018, 661 de 2018, 10 de 2019 Respectivamente das comissões de saúde, segurança, cidadã e educação, cultura, turismo e esporte Optando pela aprovação do projeto de lei 193 de autoria do vereador Benjamin da Saúde Que institui no âmbito do município do Recife a semana municipal de segurança, saúde, trabalhador Foi aprovado Primeira discussão dos pareceres, número 330 de 2018, a comissão de legislação e justiça Opinando pela aprovação do projeto de emenda à lei orgânica, número 78 De autoria da vereadora Natália Menudo, que altera o artigo 24 da lei orgânica do Recife Bem como da emenda modificativa da comissão de legislação e justiça Foi prejudicada a votação Discussão transcrita o projeto de decreto legislativo De número 40 de 2018, a autoria da comissão executiva Concede medalha do método Zé Mariana O senhor Raul Júlio, mas foi prejudicada a votação Não havendo matéria para o prolongamento da ordem do dia O senhor presidente passou para o grande expediente Morador do Patrimônio, vereador Samuel Salazar Leu discurso, tem agradecimento, falou do pronunciamento Que tem na luta pelo bem-estar dessa cidade Foi aparteado pelos vereadores da Guabiraba Renata Antunes, André Regi, Romerio Jatobal, Lino Mariano, Michele Cosme Já mais fora, Aerto Luna, Heriberto Rafael, Maguari, Gilberto Alves, Aderaldo Pinto Que também parabenizou a todos os vereadores que tomaram posse E a próxima hora do Patrimônio, vereador Guarato Queiroz Externou sua felicidade e seu respeito por esta casa Diz que ainda que seu mandato se pautará na questão dos direitos dos animais Desejou boas-vindas e disse que a bancada feminina recebeu de braço aberto Foi aparteado pelos vereadores da Renata Antunes, Aline Mariano, Romerio Jatobal Heriberto Rafael, Elida Guabiraba, Mário Cipriano Que falou que a vereadora fará um grande mandato em prol da cidade do Recife Seu presidente exigiu a todos, em nome da comissão executiva Um grande sucesso, informou que está disposto a dar-lhe o que tem de experiência Nada mais havendo a tratar, convocou a casa para essa reunião amanhã Reunião ordinária no local do costume, horário regimental Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata Que depois de lida e aprovada vai ser assinada por quem? Direito, senhor presidente Foi lida, senhor presidente Em discussão Em votação Aprovado Em seguida eu queria convidar a vereadora Michele Collins Para a leitura do expediente do dia Requerimento número 88 de 2019 De autoria do vereador Aderaldo Pinto Requerimento número 90 de 2019 do vereador Aderaldo Pinto Requerimento 97, 98 Requerimento 99 Requerimento Todos de autoria do vereador Aderaldo Pinto Também o requerimento número 100 Do vereador Hélio da Guabiraba O requerimento número 101 102 103 104 Todos os requerimentos de autoria do vereador Hélio da Guabiraba Queria agora De forma regimental Chamar os vereadores Para iniciar o pequeno expediente Queria convidar o primeiro orador Vereador Almir Fernando Você tem um tempo regimental Boa tarde, senhor presidente Que acaba de ser aplaudido aqui pelas galerias Pelo excelente trabalho que já está fazendo Vereador Michele Collins também faz parte da mesa Senhores vereadores Senhores vereadoras A todos que nos acompanham Nesta sessão Senhor presidente O que me traz a tribuna Na tarde de hoje É para fazer uma justa homenagem Ao dia do perito papelocopista Que é hoje Dia 5 de fevereiro E vem à tribuna Para prestar essa justa homenagem A todos os peritos papelocopistas Resgatando e construindo Uma memória dessa importante carreira Não só para a nossa cidade Como também para o nosso estado Em cada local dos países Onde eles atuam Dia 5 de fevereiro É marcado pelo aniversário Da publicação do decreto 4.764 De 4 de fevereiro de 1903 Que institui o sistema Dataloscópico do Brasil O Instituto de Identificação Do Estado de Pernambuco Hoje conhecido como Instituto de Identificação Tavari-Buril ITB Foi criado em 1909 Com o nome de Gabinete Instituição e Estatística Criminal de Pernambuco Com a adoção do sistema Dataloscópico Desenvolvido por João Vicente Presidente João Goulart Em 1963 Instituiu a data Como o dia Do dataloscopista brasileiro Os peritos papelocopistas Policiais civis De Pernambuco São profissionais Que estão presentes Em todas as etapas De identificação Possíveis Do cidadão pernambucano Desde o nascimento Sendo responsável Pelas impressões Prantares Dos recém-nascidos Passando pela Identificação civil É a carteira De identificação Identificação criminal Informações criminais E boletins De identificação criminal Levantamentos De impressões Papilares Em locais de crime Identificação De suspeitos Em cena de crime Identificação Negopapilocópica Identificação De cadáveres E também Pela representação Facial Humana Retrato falado Usado Para localizar Suspeitos E pessoas procuradas É necessário Que todos Nós prestigiemos A categoria Enaltecendo Suas atividades Que sejam Eles administrativas Técnicas Científicas E periciais Que fazem Todas essas tarefas Os peritos Os peritos Papilocopistas Aqui do Estado De Pernambuco E a gente Aproveita a oportunidade Para parabenizar Todos Também É uma data Nacional Também É comemorada Aqui no Estado E nós entramos Com um projeto De lei Que infelizmente Ele teve que fazer Algumas correções E nós estamos Retornando às comissões Senhor Presidente Para que ele seja aprovado E que também O dia 5 de fevereiro Ele também Seja comemorado Aqui no Recife Como dia No municipal Do 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 Papilocopista Aqui no nosso município E eu queria aproveitar Também a oportunidade Senhor Presidente Vereador Gilberto Alves Eu acho que o senhor Estava presente Nessa data E o ex-governador Eduardo Campos Inaugurou O parque Lá da Macaxeira E também A escola técnica Que tem Homenagem Ao vereador Que foi presidente Dessa casa Está aqui O Miguel Batista Tem a escola técnica Ali na Macaxeira Temos lá o parque E naquela ocasião Também o governador Prometeu que iria fazer O Express Cidadão Na Macaxeira E a gente tem visto aí Que é uma área Dos trabalhos Papilocopista No Express Cidadão Onde a gente também Poderá ter lá As identidades As pessoas hoje Têm a necessidade De fazer A sua agenda Pela internet Infelizmente Está havendo muita dificuldade A demanda A demanda é grande E a oferta Pequena Então A gente faz Esse apelo aqui Ao governador Paulo Câmara Para que ele possa Cumprir O que foi prometido Por Eduardo Campos Infelizmente Não se encontra mais Entre nós aqui Mas o governador Paulo Câmara Como uma pessoa Que foi apoiada Também pelo Eduardo Campos Poderia cumprir Aquilo que Eduardo Campos Prometeu Que é de inaugurar O Express Cidadão Lá da Macaxeira Nós fazemos esse apelo Sendo da bancada Do governo Aqui municipal Apoiando através Do nosso partido O PCdoB O governo estadual Mas a gente tem Essa necessidade Vereador Gilberto Alves De fazer esse apelo Ao governador Para que ele possa Inaugurar O mais rápido possível O Express Cidadão Lá da Macaxeira Para trazer Todos aqueles benefícios Para aquela população E Atender uma necessidade Que é a questão Das identidades Que os papilocopistas Os peritos papilocopistas Atuam E ajudam muito bem Nesse caso Então a gente faz esse apelo Agradecendo A todos E desejando Uma boa tarde Muito obrigado Obrigado vereador Queria convidar O segundo Vereador escrito Vereador Professor André Regis Pós excelência Tem cinco minutos Conforme o regimento Senhor presidente Rinaldo Júnior Na sexta-feira passada O prefeito Geraldo Júlio Vereador Gilberto Alves Esteve aqui Desta tribuna Ele Fez o Um discurso De repetição De anos anteriores Se pegássemos O discurso 2019 Seria muito parecido Com 18 Com 17 Com 16 Repetindo inclusive Obras Que ele havia Prometido Entregar A população Do Recife A exemplo Do Geraldão Ele sempre Promete a entrega Mas a entrega Não acontece Ficou inclusive De entregar Em março A última vez Era março Março Nós estaremos lá Para fazer Se não A inauguração Verdadeira Pelo menos A simbólica O fato é que O prefeito Geraldo Júlio Também Ele não aprendeu O exemplo Dos ingleses Vereador Wilton De volta A esta casa Os ingleses No parlamento Inglês O primeiro Ministro Fala Depois Ele escuta O líder Da oposição Fala O primeiro Ministro Escuta Refuta Os argumentos Faz o Contraditório Assim A democracia Se fortalece Aqui o prefeito Vem O prefeito Traz o seu Entorno Depois que ele Fala Ele vai embora E fica Uma sessão Esvaziada Para que a liderança Da oposição E a sua própria liderança E a sua própria liderança Que falasse Para um plenário Praticamente vazio Um verdadeiro Desapreço A ideia De democracia Um verdadeiro Desapreço A todos nós E ao povo Do Recife Que compromisso Ele teria Mais importante Do que a abertura Dos trabalhos Legislativos Do poder Que o controla Afinal de contas Vereador Salazar Nós estamos Na mesma Hierarquia Do prefeito Nós somos De outro poder E nós somos O órgão Colegiado Com a missão Constitucional De Fiscalizá-lo Ele aqui Veio Falou Para os seus fiscais E foi embora Atitude Reprovável Lamentável De quem Inclusive Parece Que não tem Acessibilidade E de fato Não tem Porque se tivesse Teria feito isso Aos princípios Basilares Da democracia Levantei Item por item De tudo Que o prefeito Falou Acerca Da educação O discurso Do prefeito É um discurso Vazio É um discurso Que não tem Não guarda Sintonia Com a realidade O prefeito Aqui falou Que 70% Das escolas Já estão Climatizadas Eu até Acredito Que 70% Das escolas Do Recife As mais 230 escolas Já tenham passado Por algum tipo De intervenção De climatização Mas Mesmo Aquelas Que foram Climatizadas A climatização Não funciona Vereadora Michele Collins Não basta botar O ar-condicionado E ir embora O ar-condicionado Quebra E a situação Fica pior Do que a anterior Porque simplesmente Fecharam as vanelas Colocaram acrílico Ou fizeram algum tipo De outra intervenção Quebra o ar-condicionado Não se conserta Não se tem verba De suprimentos Consequentemente Ou os alunos Vão viver Numa sauda Ou os professores Vão liberar Essa aqui é a realidade O prefeito também Quando falou aqui Cada um vê a realidade Parece como quer Em detrimento Do interesse público E das crianças Que estudam Na rede municipal O prefeito disse Que Nenhuma cidade Teve O IDEB O avanço No IDEB Como Recife Foi embora Ele deveria ter Dito Que o IDEB No fundamental Foi de 5 Quando De 0 a 10 Era a escala De 0 a 10 A meta para o Recife Era 4.9 Tirou 5 E no fundamental 2 A meta projetada Era de 4.3 De 0 a 10 Passou a ser 4.1 Ou seja Nem O fundamental 2 Ele bateu a meta Mais uma vez Sem bater a meta Com a escola pública Reprovada Pelas provas nacionais A prova Brasil Reprova A qualidade De ensino Na nossa cidade As crianças Sofrem E o prefeito Fala Do seu Programa De robótica Que tem Obtido Sucesso Nacional Em competições Isto é Absolutamente Um absurdo Porque gastar Mais do que 30 milhões Num programa Onde a gente Vai às escolas E os equipamentos Já estão sendo perdidos Porque ficam guardados Numa sala Em qualquer uma delas Vereador Alme e Fernando Você sempre pode chegar Numa escola pública Do Recife E perguntar Onde é a sala Que se guarda Os equipamentos Multifuncionais Ou a robótica Sempre tem Sempre é na chave Nunca está em uso Nunca vi Em todas as fiscalizações Que eu realizei O programa em curso Inclusive os professores Mencionam que simplesmente Não há treinamento E também as escolas Não estão apropriadas Presidente Para o recebimento Desse programa Então é vergonhoso Que o prefeito Da cidade do Recife Vem aqui Desrespeite a casa Sacuda números E vai embora Como se Simplesmente Tivesse cumprido Era melhor não ter vindo Mandava uma mensagem Aí lida E a gente Simplesmente Teria registrado Esse momento Visita de cortesia Se faz em outro momento Aqui Era um momento De prestação De contas Ou melhor De apontar Para o futuro O que ele quer Para a cidade do Recife O fato é que esta prefeitura É um desastre Muito obrigado Senhor presidente Obrigado Obrigado vereador André Regis Eu quero convidar A vereadora Michelle Collins Para o uso da tribuna No pequeno expediente Boa tarde Senhor presidente Senhores vereadores Senhoras vereadoras Todos os presentes Ainda em tempo Ainda em tempo Gostaria de Cumprimentar Os nossos colegas Que chegaram a esta casa O vereador João da Costa Seja muito bem vindo Também O nosso querido vereador Samuel Salazar E o Wilton Brito Também a Gorete Deus abençoe Mas em especial Queria também Dizer da alegria Do nosso partido Progressista De poder Ter de volta A esta casa A nossa bancada Fortalecida Pelo vereador Wilton Brito Tenho certeza Que juntos Nesta casa Nós vamos poder Fazer muito mais Pelo Recife Gostaria também De prestar Através desta casa Uma homenagem Póstuma Ao senhor Josias Albuquerque Falecido no último sábado Ele que era O presidente Da Fé Comércio O professor Josias Como era Carinhosamente conhecido Era educador Advogado Procurador E sindicalista Natural do Recife Sempre foi vocacionado Para as ações Educacionais Tendo estudado Na escola Dom Bosco Em Olinda E no colégio Leão 13 E fez o curso De industrial Na escola Industrial De Pernambuco Começou a trabalhar Muito jovem Aos 13 anos Na metalúrgica Recife Fez curso Para a escola De oficiais Da marinha E na época Foi chamado Pelo então Governador De Pernambuco Cordeiro de Farias Para dirigir A escola Artesanal De floresta Onde começou A se interessar Pelo ensino Profissionalizante O sucesso Obtido Naquela cidade Fez com que O governador Fizesse sua indicação Para instalar Mais de 20 escolas Artesanais Em todo o estado Trazendo grandes Transformações sociais E econômicas Naquele município Foi em floresta Que conheceu Erotildes Com quem se casou E teve dois filhos Thomas e Kátia E cinco netos Matias Vitória Arthur Vicente E Gabriel O querido E estimado Educador Foi diretor Do departamento De formação Profissional Da secretaria De trabalho E ação social Presidente Da comissão De defesa Civil Do estado De Pernambuco E do serviço Nacional Do emprego Foi também Diretor Do departamento De educação E promoção Profissional Adulto E presidente Da campanha Nacional De escolas Cinecistas Não posso Deixar De destacar Seu Pioneirismo Na condução De unidades Volantes De ensino Profissionalizante No Brasil No final Da década De 70 Começou No sistema Conferativo Sindical Assumindo a direção Regional Do SENAC Em 1980 Naquela diretoria Professor Josias Fez com que o projeto Desbravador Das unidades Móveis Daquela instituição Servissem de inspiração Para a concepção Desenvolvida Por outras instituições E governos Foi ainda responsável Pela instalação Do ensino Supletivo Profissional Por meio De centros Politécnicos Desde 1995 Estava ocupando O cargo De presidente Da Fé Comércio Que compreende A presidência Dos conselhos regionais Do serviço Social do comércio E do serviço Nacional de aprendizagem O SENAC E o SESC E do serviço Brasileiro De apoio A micro e pequenas Empresas Inclusive Em outubro De 2017 Tive a oportunidade Nessa casa legislativa De realizar Uma solenidade Comemorando Os 75 anos Da Fé Comércio Na oportunidade Também tivemos A honra De homenagear O professor Josias Gostaria Aqui de destacar Sempre A sua presteza O seu empreendedorismo A sua visão Um homem querido Por todos Um homem Que é um exemplo Que deixou Um grande legado Não só para Pernambuco Mas para todo o Brasil Gostaria aqui De deixar Minhas condolências Em nome desta casa Também A toda a família Do professor Josias A todos os funcionários Em todos os momentos Que estive ali Participando de ações Como no ano passado Que fui homenageada Como a primeira vereadora Amiga do comércio Tive a honra De receber das mãos Do professor Josias Albuquerque Esse prêmio Que muito me honrou E em todo o tempo Vi a sua dedicação O seu amor O seu carinho O seu zelo Por todo o trabalho Desenvolvido Então Nós só temos Que agradecer a Deus Pelo tempo Que ele permitiu Que o professor Josias Albuquerque Estivesse entre nós Muito obrigada A todos e todas É o que eu tinha a dizer Boa tarde Obrigado vereadora Eu convoco o próximo orador Vereador Renato Antunes Para subir A tribuna Ele conceda o tempo Regimental A palavra Disponha a ela Boa tarde a todas Senhor presidente Suba a tribuna Rapidamente Acabo de vir Da secretaria Da administração Do estado de Pernambuco Onde com muita alegria Queria deixar registrado Participei da posse Da nova diretoria Do sindicato de gestores Do estado de Pernambuco Que representa Vereador Antunes Neto A carreira de gestor Governamental Do estado de Pernambuco Carreira que eu muito Me orgulho De fazer parte Sou servidor público De carreira E hoje foi um marco Para a nossa carreira Onde esse sindicato Tem ao longo desses 10 anos Trabalhado pelo fortalecimento De uma carreira Que veio para trazer O que nós chamamos De profissionalização Da gestão pública Trabalhando dentro do tripé Daquilo que nós chamamos De modelo integrado de gestão Uma carreira de técnicos Cuidando de toda a parte De planejamento Do recurso Execução E o controle Que é o tripé De uma administração pública Moderna E que nós esperamos Que o prefeito Geraldo Júlio Também assim o faça Em Recife Inclusive já existe A carreira de controle Foi chamado Concurso público Agora para planejamento E administração E eu quero registrar aqui Que iria acompanhar Com muito carinho Para que esse concurso Seja feito E os novos gestores Sejam nomeados E que Recife Dê esse salto de qualidade Na gestão pública Como eu torno a falar Eu participei Dessa Dessa cerimônia de posse E eu queria deixar registrado Nos anais desta casa O discurso Do senhor presidente Gilberto Trindade Henrique Nunes Que assume A presidência Do sindicestor Bem como também O vice-presidente Hugo Augusto Vasconcelos O secretário-geral Arthur Leonardo Gueiros O diretor de assuntos jurídicos Doutor Flávio Guilherme Cavalcante O tesoureiro Ronaldo Ossioli E o diretor cultural De comunicação O senhor Leonardo Cavalcante Passo a leitura Das palavras do presidente Para que fique registrado Em homenagem A essa carreira Tão importante Para o nosso estado O sindicestor Passou por sua primeira eleição Após o bem sucedido Processo de fusão Das associações Dos gestores Governamentais Da Secretaria de Administração Do estado de Pernambuco E Secretaria de Planejamento Avançando um passo Importante em seu caminho E atingindo Um novo nível De maturidade institucional Nosso sindicato Traz consigo a experiência Acumulada Das duas associações No primeiro bienio Enquanto sindicato Uma trajetória De nascimento Estruturação E consolidação Em que muitos desafios Burocráticos Foram enfrentados E venceram Sendo nossa carta sindical Em andamento Uma prova substancial disso Nestes dez anos De criação da carreira Tivemos tempos De celebração Mas também mostramos Resiliência Nas batalhas Pela manutenção Da unidade E do propósito Da carreira Cujos resultados Trouxeram experiências E lições preciosas Que serão utilizadas No período A nossa frente Estamos enquanto carreira No momento em que A dedicação E a capacidade técnica E profissional Dos jegóvis Tem sido reconhecido Com cargos de confiança Em todo o Estado De Pernambuco Não apenas Na Secretaria de Administração E na Secretaria de Planejamento Mas nos diversos órgãos Do Estado Com um total De dez secretários executivos Trinta e seis Gerentes gerais E até mesmo Dando apoio Nas prefeituras De Petrolina Jaboatão E Recife Que atualmente Conta com quinze gestores Todos em cargos executivos E cumprindo com as nossas Obrigações institucionais É nossa intenção Enquanto carreira Da coesão E direcionamento Ao conjunto Dos jegóvis Com o objetivo De fortalecer Para que tenha Uma atuação efetiva Na luta Por um Estado Que atenda De forma adequada E satisfatória As necessidades Do povo pernambucano Garantindo condições De vida digna E oportunidades Iguais para todos O sindicato Deve apresentar Essas centenas De servidores Capazes De forma Tecnicamente Qualificada Inserindo Na máquina Pública Com o objetivo De fazê-la Mais eficiente Nos seus processos E efetiva Em suas políticas Públicas Cabe-nos Enquanto sindicato Estudar E conhecer A trajetória E experiências De outras instituições Co-irmães Reter o que é bom E evitar Repetir os seus erros Lutar para que O Estado De Pernambuco Dê condições De trabalho Capacitação E aperfeiçoamento Aos gestores Bem como oportunidades E reconhecimentos Da carreira Que os motive Sabemos quem somos E onde queremos chegar Enquanto carreira E zeladores De um Estado Que venha cumprir Com sucesso Seu papel De promotor De justiça Prosperidade E dignidade Para o povo As ações Que serão tomadas A partir de hoje Resumidas Em nosso plano bienal Terão sempre Como objetivo O fortalecimento Institucional Da carreira De modo a mantê-la Sempre em condições De atuar Em seu papel Como agente Participante Interessado Em melhorar A atuação Do Estado No cumprimento De seus deveres Constitucionais Procurando de forma Proativa Dar-lhe mais eficiência Eficácia E efetividade Assino o senhor Gilberto Trindade Novo presidente Do Sindigestor PE A quem me congratulo Como integrante Desta carreira Que tanto tem trazido Benefícios Uma gestão Por resultado Que tem cooperado Para o desenvolvimento Do Estado De Pernambuco Torna a falar Que não é uma Política de gestão Mas uma política De uma carreira De Estado Que está A disposição Daqueles que estiverem Comandando o Estado Para dar o seu toque De profissional da gestão A todos uma boa tarde Que Deus abençoe A cidade do Recife Obrigado Vereador Não havendo mais Escritos Para o pequeno expediente Eu peço Ao vereador Almir Fernandes Que faça a chamada Regimental Seu presidente O nosso painel Existe a presença De 24 vereadores E vereadoras Não havendo Prolongamento Do expediente Passamos direto Para a ordem Do dia Segunda discussão Três quintos Em fase de votação Do parecer 330 de 2018 Da comissão De legislação E justiça Opinando pela aprovação Do projeto De emenda A lei orgânica De número 78 2018 De autoria Da vereadora Natália de Medudo Que altera o artigo 24 Da lei orgânica Do Recife Bem como Da emenda Notificativa Da comissão De legislação E justiça Peço que o secretário Da casa Abra o painel Já que é uma votação Em três quintos E peço Que os senhores vereadores Apresentem seus votos Por isso que eu voto Eu voto ou não Obrigado 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 Vereador Renato Antunes Como voto A vossa excelência Obrigado Obrigado Como voto Vereador Hélio Obrigado Só um Não tem uma extensão Falta um Falta um Senhor presidente Pois não Vereador Eu queria comunicar Que eu quero Devido a falta De conhecimento Sobre o que era A matéria Eu me abstive Como falta um voto Para aprovar E procurar Me esclarecer O conteúdo Do projeto Na lei orgânica Eu queria comunicar Que eu queria mudar Meu voto E votar sim Para que o projeto Seja aprovado Assim feito o registro Sempre um homem conciliador Parabéns E da Costa Aprovado O projeto Perdão Já foi aí Declare o voto Como é que ele vota Hélio Da Guabiraba Perfeito Encerrada a votação Peço que o vereador Alvin Fernandes Anuncie o resultado Se o presidente O painel registra 24 voto sim Nenhum voto não E não abstenção Aprovada a matéria Pela ordem Pela ordem Eu gostaria Apenas de Convidar Os vereadores Que foram indicados Pela mesa Para compor A comissão De acessibilidade E mobilidade Para que a gente possa Assim que terminar A ordem do dia Nos reunirmos Na sala Das comissões Fazer a instalação E a designação Do presidente E vice-presidente Da comissão Portanto aqueles Que fazem parte Foram indicados Pelo senhor presidente Que estejam Convocados Se sintam convidados A participar Da reunião Logo mais Obrigado Obrigado Antes de continuar A ordem do dia Eu queria passar A presidência Para o primeiro Secretário da casa Vereador Romerinho Jatobá E dizer que foi uma Grande experiência Para a primeira vez Estar sentado aqui Na mesa de presidente Muito obrigado Continuando a ordem do dia Discussão única Três quinta Projeto decreto legislativo De número 40 De 2018 De autoria Da comissão executiva Que conceda A medalha Do mérito José Mariana Ao senhor Raul Júgman Em discussão Não havendo O que queira discutir Votação Votação Em três quintos Vamos abrir o painel Agora A cor que chegou De fora Botar a visão Vai falar Que está Vem Aquele que está Obrigado. 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 Vereadora Natália de Menudo. Vereador Renato Antunes. Vereador Rogério de Luca. Presidente, por gentileza, peço para registrar meu voto favorável, eu não estou conseguindo... Está bom, vereador, registrado. Vê se só é teclar agora. Eu apertei sim. Divertinho. Rapaz, já está me tudo bem. Você compensa muito, não existe, não existe, não existe. Vou fechar, viu, Paulo? Encerrada a votação. Se o presidente do painel resiste, é 24 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Matéria aprovada. Discussão única dos requerimentos, número 78, número 79, 80, 86, 90, 91, 93, 94 e 95, 2019, todos de autoria do vereador Davi Muniz. Em discussão, votação, vereadores concordam para a vereadora Sandustão, aprovado. Discussão única dos requerimentos, 81, 82, 83, 84 e 85 de 2019, todos de autoria do vereador Almi Fernando. Em discussão, votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos, 87, 88, 96, 97, 98, 99 de 2019, todos de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão, votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos, 101, 102, 103 e 104 de 2019, todos de autoria do vereador Hélio Guabiraba. Em discussão, votação, aprovado. Segundo a discussão dos pareceres, 825, 661 de 2018 e 1020 de 2019, respectivamente das comissões de saúde, de segurança cidadã e de educação, cultura, turismo e esforço, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 193 de 2018, de autoria do vereador Benjamin da Saúde. Em discussão, votação, aprovado. Encerrado a ordem do dia, Sr. Presidente. Passamos ao prolongamento da ordem do dia. Não havendo prolongamento da ordem do dia, passamos ao grande expediente. Convoco o vereador Rinaldo Júnior. Vossa Excelência dispõe de tempo regimental, vereador. Boa tarde, senhores vereadores, boa tarde, senhoras vereadoras, boa tarde à imprensa, boa tarde a todos vocês que nos assistem pela TV Câmara e vocês que fazem parte aqui nas galerias que vieram a brilhantar os nossos trabalhos. Eu estou subindo a esse grande expediente, subindo a tribuna no grande expediente, vereadora Ana Lúcia, vereadora Gorete, para fazer um debate, um debate amplo, que mais uma vez eu trago para a Câmara Municipal do Recife por entender que é um assunto que nunca vai ser demais debater e discutir aqui na Casa José Mariano, na Casa do Povo. Quero primeiramente parabenizar a equipe do Jornal do Comércio pelo caderno especial no último domingo intitulado Um Uma por Uma. Um caderno que detalhou todos os crimes contra as mulheres no Estado de Pernambuco. acompanhou as histórias dessas mulheres, totalizando 241 mulheres assassinadas, sendo que dessas, 81 foram crimes já já investigado, crime de feminicídio, dos quais apenas quatro crimes desses foram a julgamento. E 55% desses crimes foram cometidos com armas de fogo. Quero parabenizar esse coletivo Jornal do Comércio, 31 mulheres que se debruçaram e mostraram em um caderno especial de quatro páginas uma realidade nua e crua que é a cidade do Recife que o Estado de Pernambuco passa. E já peço aos senhores a assinatura e a votação de um voto de aplauso que quero conceder em nome do nosso mandato e em nome da Câmara Municipal do Recife a esse caderno e a esse coletivo uma por uma. As taxas de homicídios no Brasil e a taxa chega a 4,8% no torno de 100 mil mulheres. É um número alarmante. É um número que já é gigantesco como se falamos no mundo. E Recife e Pernambuco ultrapassam esse limite chegando a 6,5 assassinados de mulheres para cada 100 mil habitantes. É um absurdo que a gente vê todos os dias no Estado de Pernambuco todos os dias na Cidade do Recife. O ano passado por exemplo crimes de violência doméstica foram registrados 10.420 crimes de violência doméstica aqui na Cidade do Recife aqui no Estado de Pernambuco. Dos quais somente na Cidade do Recife do ano passado em 2018 436 mulheres foram estupradas na Cidade do Recife. É mais de uma mulher estuprada por dia na nossa cidade. Essa é a cidade que queremos? Vereadora Ana Lúcia Vereadora Michele Collins me perdoe mas chega um momento que esses crimes muitas vezes não são mais feito boletim de ocorrência porque muitas mulheres não acreditam mais nas investigações e nas providências do Estado. é alarmante o que está se passando nessa cidade é triste o que está se passando nessa cidade e sempre que for possível vamos trazer esse tema aqui sim para essa Câmara porque são números que não dá para entender em que mundo vivemos. todos os dias se abrir o caderno de policial dos jornais ou as rádios a gente vê crime contra a mulher crime de feminicídio. Por isso Vereadora Goretti eu queria lhe ouvir como mulher despontando aqui nesse primeiro mandato assim como eu e tenho certeza que posso contar com a senhora nessa luta contra esse crime bárbaro. peço a palavra à senhora. Agradeço vereador Rinaldo essa frase parem de nos matar foi realmente a frase que me chocou e que me chamou mais atenção nesse brilhante trabalho feito pela equipe do Jornal do Comércio. Gostaria desse momento também além de parabenizar a Vossa Excelência por estar trazendo ao plenário esse tema parabenizar também a equipe dessas 31 profissionais que se debruçaram de forma veemente nesse quesito que machuca tanto que mexe tanto que agride e mata que é o feminicídio. Então eu me solidarizo com Vossa Excelência com as mulheres dessa casa também me coloco à disposição vereador e lhe agradecer ainda mais porque por ser do sexo masculino nós não temos aqui problemas de gênero nós temos que atuar como um todo com todas as formas de vida. Então agradeço Vossa Excelência por essa oportunidade de estar debatendo isso aqui hoje. Obrigado e eu incorporo toda a sua palavra. Eu escuto a vereadora Michele Collins. Vereador Rinaldo também gostaria de parabenizar Vossa Excelência por trazer esse tema a essa casa esse tema que deve cotidianamente nos cercar e muito feliz também por ser um vereador um homem cada vez mais mostra que essa casa não faz distinção e que nós estamos aqui para lutar por políticas públicas contra a violência e para proteger as mulheres. Então mais uma vez a Câmara de Vereadores do Recife se faz presente nesse debate eu creio aqui que todos os vereadores e vereadoras dessa casa estão unidos nessa causa nesse tema e nós devemos sim estar aqui de olho em tudo que está acontecendo cobrando fazendo valer o nosso papel o nosso mandato de proteção a vida acima de tudo e principalmente as mulheres parabéns vereador Rinaldo Obrigado vereadora eu passo a palavra ao professor André Regis Bem vereador Rinaldo Júnior essa casa é uma casa política eu não li a matéria e mas como orador do Recife e do Pernambuco todos nós aqui sofremos com a violência quem tem aqui quem não tem medo aqui de sair às ruas principalmente as mulheres as mulheres quando pegam um BRT um ônibus é um momento de tensão durante o dia é absolutamente devastador para a qualidade de vida de qualquer um todos nós aqui estamos de acordo o questionamento que eu faço não é provocação é uma reflexão até porque recentemente nós tivemos eleições seria de se esperar que nesse quadro de absoluta falta de segurança a oposição ganhasse a eleição na medida em que a responsabilidade pela segurança pública é do governador a segurança pública não é responsabilidade do prefeito inclusive aqui recordo no início da legislatura passada aqueles que foram da legislatura passada recordo que quando a situação ia bem ou aparentemente bem no chamado pacto pela vida Geraldo Júnior querendo surfar na onda ele lançou o pacto pela vida do Recife como a situação piorou ele simplesmente não fala mais nisso ninguém fala mais do pacto pela vida pelo Recife a gente deveria até perguntar onde é que está ele mas o fato é que o PSB disputou a eleição disputou inclusive aliado daqueles que anteriormente governaram o Pernambuco o MDB e que deixaram a situação de absoluta insegurança também então aqueles últimos responsáveis pela administração da segurança deixaram chegar a esse estágio de violência que vossa excelência relata inclusive números assustadores no que se refere a punição onde não há punição a repetição da violência a pergunta que eu faço é a seguinte como explicar nesse caos da segurança pública a vitória do governador a vitória do PSB a manutenção do PSB já que em situação de razoabilidade de razão alguém pode dizer ó quem chegar nesse padrão de violência não vai ser reeleito porque a população vai querer dar o resultado nas urnas as urnas não deram resultado para aqueles que são responsáveis por cuidar da nossa segurança e lamentavelmente não cuidam parabenizo vossa excelência e parabenizo também o jornal do comércio todos aqueles que fizeram a matéria confiando obviamente no seu senso crítico de estar subindo a tribuna para levantar uma questão tão importante não apenas para as mulheres mas para todo todo o recifício todo o pernambucano muito obrigado obrigado vereador Ander Regis incorporo também com suas palavras eu escuto o vereador Helio Lagabiraba vereador Rinaldo Júnior vossa excelência aborda um assunto hoje na tribuna que faz com que me traga a essa parte recentemente eu aprovei nesta casa um projeto de combate ao assédio sexual contra mulheres nos terminais entregados de passageiros e de ônibus mas esse é um assunto que você sabe que hoje no Brasil a gente acorda pela manhã quando vê as notícias nas redes sociais nos jornais tomou conta do nosso país é evidente que no nosso estado no nosso município também tem sua parcela de culpa no combate ao assédio sexual às mulheres e a matança ao feminicídio há muitas coisas que acontecem contra a mulher mas eu queria lhe parabenizar eu também sou indignado com essa situação que acontece no nosso país em especial no nosso estado e no nosso município e é uma das coisas que eu vou combater e pode contar comigo com apoio em qualquer circunstância que venha acontecer em relação à mulher na nossa cidade e no nosso estado muito obrigado obrigado vereador Hélio e assim como todos nós que somos filhos de mulheres eu sou também pai de duas meninas na minha casa são três mulheres e sobre essa tribuna depois de ter lido essa matéria e me perguntar vereador Renato Antunes qual o futuro que queremos para a nossa cidade de debruçar sobre essa matéria e descobrir que 403 mulheres foram estupradas no ano passado vereadora Ana Lúcia e para finalizar eu quero dizer que assim como no desemprego os trabalhadores cansam de procurar emprego um dia ficam tristes e se desmotivam do mesmo jeito são as mulheres e milhares de mulheres nesse exato momento que sofre violência todos os dias e se cansam de fazer boletim de ocorrência e nada a ser resolvido desses crimes 241 assassinatos apenas 4 foram condenados é um número realmente alarmante vereador André Regis que se torna repetitivo infelizmente a sensação de todos é uma só é a sensação de frustração de impotência e é por isso que temos que valorizar sim ações como essa de um coletivo de mulheres denominada uma por uma que teve a coragem de denunciar que teve a coragem de mostrar a cidade do Recife e o quão alarmante essa situação das mulheres do nosso município do nosso estado muitas mulheres do Recife gritam por socorro por atitude nossa homens públicos e eu conto com os senhores para encampar e encorajar que mais mulheres venham para essa luta muito obrigado e até a próxima convido o próximo orador escrito vereador André Regis senhor presidente próximo orador escrito senhor presidente queria nesse momento convocar os membros da comissão de finanças e orçamento para nos reunirmos agora para a posse do presidente Demach convidamos a última oradora escrita vereadora Michele Collins vereadora Michele Collins não havendo mais oradores inscritos nem ninguém inscrito para tempo de liderança nem explicações pessoais encerro a presente reunião convocando senhores vereadores e vereadoras para reunião ordinária amanhã quarta-feira às 15 horas nesse plenário boa tarde a todos